Olá, colegas! Tendo em vista a quantidade de questionamentos quanto ao preenchimento desse formulário, resolvemos fazer uma breve orientação dirigida em vídeo para auxiliá-los no preenchimento do mesmo. Como vocês já sabem, esse formulário foi criado pela formadora do Núcleo Formativo 02 com o intuito de coletar as contribuições e inspirações para que enriqueçam o texto do referencial curricular municipal. Lembrando que essa é uma ferramenta sugestiva, não é obrigatório o preenchimento, no entanto, ela é de grande valia para o processo de construção do currículo municipal. Observando que esse formulário, estou com o modelo aberto, no caso não tem o nome do município, é o formulário de acompanhamento das habilidades do GEAS, etapa 8 de 5 a 25 de 6. Esse é o período da etapa, certo? Não significa que, obrigatoriamente, vocês terão até o dia 25 de 6 para concluir. Até porque, como vocês sabem, cada município possui suas particularidades e não conseguirão seguir de forma homogênea o cumprimento dos prazos, certo? Esse questionário, ele é um modelo padrão para todos os municípios que fazem parte do Núcleo Formativo 02, é esse mesmo formulário. No entanto, cada um com seu formulário individual. Ele é utilizado para coletar informações em um prazo determinado. Nesse modelo que vocês estão vendo, o prazo para ele ser respondido será até 19 de 6. O que acontece? Muitos municípios conseguirão cumprir o prazo que consta no formulário, outros não. No entanto, se o seu município, ele não conseguir cumprir com aquele prazo que já está no formulário do link que foi enviado para vocês, necessitarão entrar em contato com a formadora para que ela possa fazer a alteração desse prazo, certo? Essa tela que vocês estão visualizando é a tela padrão do formulário. Para todas as pessoas que não são administradores do formulário, visualizarão esta mesma tela, certo? Observem que aqui nessa indicação vermelha, ela mostra o que? Que onde tiver um asterisco, significa que os campos são obrigatórios no preenchimento. Se você não preencher esses campos que estiver marcado com asterisco, você não conseguirá prosseguir com o envio do formulário. Em seguida, vemos a primeira informação que deverá ser preenchido, o endereço de e-mail. Observem que é obrigatório. Você precisará preencher o seu e-mail até porque, ao concluir o envio desse formulário, você receberá em seu e-mail uma cópia dos dados que você preencheu, certo? Eu vou colocar um aqui como exemplo. Pronto. Seguindo os passos aqui, tem a questão 1, nome do cursista. Campo obrigatório também. A questão número 2, participe de qual geas? Então você, de acordo com o gea que você participa, você irá preencher as informações aqui nesse campo. Seguindo para a questão 3, destaque dois trechos do material de estudo que contemple a concepção de letra A, concepção de currículo. Você irá colocar o texto aqui, todo o texto que você redigir. Você pode até estar com uma aba do Word aberta, se você quiser digitar lá primeiro, depois copiar, colar aqui dentro do formulário, não tem problema nenhum, certo? Aqui será o texto sobre o currículo. Na questão B, a concepção de educação integral. Você irá colocar o texto aqui. Na questão 4, destaque duas falas dos especialistas ou duas frases do chat da live formacional que ilustrem os trechos destacados na questão 3. Então, letra A, na livre do 25 do 1, formação sobre concepção de currículo com os municípios. Você irá fazer os dois destaques e colocar nesta aba. Assim como a questão B, live do dia 28 do 5, concepção de educação integral para a política e curriculada do município da Bahia. Você irá colocar o texto aqui, certo? Para seguir para o próximo passo. Logo após, vem a questão 5. Diante dos estudos, dos materiais e das lives, das discussões e interações produzidas entre o seu grupo, descreva qual o seu maior aprendizado sobre a temática abordada. Temos a questão A sobre currículo, colocar no texto, e a concepção de educação integral também. Vocês irá revigir o texto aqui, certo? Assim como eu falei anteriormente, você pode fazer o texto em Word, depois copiar lá e colar aí se for interesse. Ou pode também digitar dentro do próprio formulário. Uma coisa muito importante é, ao vocês preencherem o formulário, como eu irei enviar, certo? Como eu irei enviar. Logo abaixo aqui, temos aqui esse linkzinho enviar. Quando você clicar nele, vai aparecer uma nova janela de indicação de conclusão do preenchimento do formulário, certo? Vocês podem ficar tranquilos que quando essa mensagem surgir, automaticamente as informações que vocês redigiram dentro do formulário, ela já irá para a base dos dados no drive do formulário, onde o administrador poderá buscar essas informações. E se vocês observarem aqui também, mais acima, uma cobra das suas respostas será enviada para um devido de e-mail fornecido. A importância de você colocar um e-mail válido, aqui logo no início do formulário. Que automaticamente, ao vocês concluírem, uma cópia irá para lá. Tem uma indagação, que de vez em quando está surgindo, é sobre esse lapisinho aqui. Ele sempre, é igual a dizer, ele nos acompanha, né? Enquanto você vai, você sobe ou você desce a tela e ele continua aqui, certo? Este link, ele é somente para você solicitar a edição desse formulário, certo? Só que não convém vocês clicarem nele. Porque como o formulário é um formulário padrão, e as orientações que foram passadas para todos os municípios são padronizadas também, Então, não tem como, nesse formulário específico, criar um especial só para o seu município, com questões só para o seu município. Porque dificultará o repasse de informações e orientações referentes ao processo. Ou seja, quem for usar esse formulário, precisa seguir na íntegra, todo o corpo dele, sem acrescentar ou diminuir nenhuma questão, certo? Esse linkzinho aqui, editar esse formulário, não clique neste linkzinho, por favor. Eu sei que quando vocês abrem ele no celular, ele vai aparecer bem grandão, Mas é importante, ao vocês concluírem, clique somente neste enviar, certo? Ignorem, façam de conta que não existe esse lapisinho. Esqueçam ele e clique em enviar. Isso após você concluir todo o formulário, certo? Quando você clica em enviar, vai aparecer a confirmação de que você não é robô do Google. No caso aqui, ele está pedindo tratores. Aí, para cada computador ou para cada celular, vai aparecer um padrão. Aí, depois, com a tela sua, eu estou preenchendo. Depois que clicar em enviar, aparece essa mensagem. Agradecemos a sua valorosa participação nesse movimento curriculante, que marcará a história da educação no município. Ou seja, essas informações já estão na base de dados, certo? Depois que aparecer isso, vocês podem ficar tranquilos que já foi. Porventura, vocês preencham o formulário. E aquele formulário, ele estiver incompleto, ou colocou informações que não gostaria que estivessem, você pode preencher um novo formulário. No entanto, você precisará informar a sua formadora, que, no caso, uma formadora, não é uma pessoa responsável do seu município, para que, quando ela pegar a planilha com todos os dados de formulário preenchidos, eles ignorem aquele que você apontar como eu. Então, é bom ficar atento a essa questão. Então, essa é a tela que vocês vão visualizar, certo? Quando vocês preencherem tudo isso, e finalizar o prazo, que não preencher mais nada nesse formulário, e ele já estiver bloqueado para a inserção de dados, a formadora do GES, ela irá gerar uma planilha com todas as informações, e irá encaminhar para o responsável do seu município, e ele se encaminhará de passar para os demais. Ok? Espero que tenham ajudado. Até mais.